Conheci uma mina no morro e de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho doido e a parte que espalhou pra ver Mexeu com o coração, nem esperava não Me apaixonei nessa louca, como que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento, eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Qual foi CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu O que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Uma mina no morro e de quebra quis me envolver O que era do bagulho doido e a parte que espalhou pra ver Mexeu com o coração, nem esperava não Me apaixonei nessa louca, como que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento, eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Qual foi CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu, apaixono eu Qual foi CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu